Eu preciso apresentar um negócio pra vocês, é outra dica que ninguém fala, ninguém explica. Vocês já devem ter visto vários vídeos aí na internet, o pessoal fazendo, né, quando termina de fazer a retífica de um motor, quando vai montar um motor, eles gostam de virar o motor, né, com a mão e o virabriquim ficar rodando livre, é bacana, é legal aquilo, né? Então, tem que cuidar, que às vezes o cara deu muita folga de óleo, ou o cara pra fazer aquilo ali, o cara passou, ele não usou nem óleo pra lubrificar a bronzinha ali, ele passou até às vezes fluido hidráulico, já vi muito cara passando fluido hidráulico pra deslizar, pra ficar bonitinho. Motores, quando eu estou montando, quando a gente tá montando o motor, e vocês vão ver alguns vídeos meus ainda montando o motor, na hora que tá só o virabriquim no lugar, é que nem aqui, eu mostrei pra vocês, eu giro com a mão aqui, ó, tá? Eu tô girando, mas ele tem um certo peso aqui, ó, pra mim girar. Por quê? Porque eu não uso óleo comum, eu uso um óleo especial pra montagem de motor. E a partir de hoje, eu quero que todos os motores, inclusive os motores originais, vocês comecem a utilizar esse óleo aqui, ó. Vou chegar bem pertinho pra vocês poderem ver, tá? Vocês vão usar esse óleo aqui, ó, tá? Dá uma olhada como esse óleo é. Tá? Como que você faz? Motor todo limpo, tudo bem lavado certinho, tá? Limpa as bronzinas com spray de limpeza. Esses sprays, tipo esse aqui, ó, tá? Que a gente chama aqui, a gente chama de Carbo Clean, ó. Tá? É a base de solvente, pode ser um thinner, pode ser, pra quem gosta, eu, volta e meia, eu compro, hoje não tem nenhum aqui pra mostrar, mas você vai numa loja de tinta automotiva e você compra desengraxante. Desengraxante, quando o pessoal tá pronto pra pintar o carro, ainda tá na estufa, antes de jogar a tinta, eles pegam aqui esse negócio e passam no carro e tiram qualquer vestígio de graxa que tem. Então ele solta toda a oleosidade. Então você limpa a bronzina, limpa ou vira brequim. Pega isso aqui e passa com o dedo na bronzina pra impregnar bem a bronzina. Esses dias eu falei lambrecar num vídeo meu que teve de gente me condenando. Eduardo anda lambrecando, lambuzando os motor. É pra lambuzar mesmo na hora de montar. Óleo à vontade, esse óleo especial, já vou contar ele o que que é. Passa, passa no vira brequim, passa em tudo. Passa nas camisas, vai montar o motor, passa nos anéis, vira pra esse óleo impregnar lá atrás dentro do anel. Você já conferiu as folgas de óleo, você sabe que o teu motor tá bom, você não precisa ficar fazendo vídeozinho. Quer fazer o vídeo? Faz, passa o link se quiser e na hora de montagem isso aqui. O que que vai acontecer? Se teu motor ficar aí, que às vezes muita gente faz o motor e o motor fica parado um tempo, tá? Ele usou um óleo comum, o vira brequim vai descer, vai esmagar aquele óleo, vai acabar dando uma oxidaçãozinha, alguma coisa ali e já deu uma marcadinha no vira brequim e na bronzina. Quando vai dar a primeira funcionada, lascou tudo, tá? Com isso aqui, você monta, depois de um ano você desmonta o motor, tá? Do mesmo jeito esse óleo lá dentro, é muito bacana, é muito legal, vale a pena vocês usarem isso aí, tá? Então pode encher. Então quando você tá montando o motor, às vezes tem que fazer força pra girar, que ele fica meio empastado o motor, é porque tá bem lubrificado. Eu vou pegar aqui, ó, eu não ganho, pessoal, um real, não ganho nada dos caras pra fazer propaganda, faço propaganda de graça pra eles, tá aqui esse produto, ó. Bardal B12 Diesel, Bardal B12 Linha Diesel, tá aqui, ó, Bardal B12 Turbo, é do Litro Verde, ele não vende de meio litro, ele só vende de litro em litro, tá? Aqui em Cascavel eu tô pagando em torno de R$90 o litro, vocês procurem aí nas cidades de vocês. Inclusive, inclusive lá no meu curso completo eu explico que eu uso isso aqui em todos os motores como óleo lubrificante também, aditivo pro óleo. Eu não uso Militec, não tenho nada contra Militec, tá? Não vão falar, o Eduardo falou que Militec não presta, não. Não tenho nada contra Militec, somente não uso nos motores e digo, não precisa de Militec. Com esse óleo aqui vocês vão ter um motor muito bem montado e motores para uma vida, tá? E aí, gostou do nosso conteúdo? Então aproveita que tá aqui, já se inscreve aí no nosso canal, ativa a sinetinha, compartilha e salva esse vídeo pra ter sempre em primeira mão aí contigo. Lembrando, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no TikTok. Corre lá, se inscreve, ativa a sinetinha e deixa o seu like. Aquele meu forte abraço!